O Centro Social de Paramos O Centro Social de Paramos festejou no sábado passado, dia 23 de julho, o seu 42º aniversário, com a presença de entidades do Conselho, sócios e funcionários, foi inaugurada a ampliação da Air Pilar de São José, um investimento financiado pelo Portugal 2020, que visou remodelar e ampliar o edifício da estrutura residencial para pessoas idosas, reforçando a sua capacidade de resposta social junto da comunidade. De seguida, e já no edifício 7, foi realizada a sessão solene onde se procedeu à homenagem dos sócios e das entidades convidadas, bem como se inaugurou a exposição fotográfica referente aos 42 anos desta instituição. Aquele pequeno sonho, outrora acalentado por alguns, constitui atualmente a realidade. Faltado não só por trilhos verdejantes, mas também por sendas sinuosas, as quais nos levaram muitas das vezes a interrogar-se se o caminho seria mesmo por aí. Mas a vontade de fazer mais e melhor prevaleceram sempre, não nos permitindo oscilações, razão pela qual nós somos interna e publicamente conhecidos ou reconhecidos pela pluralidade das respostas, as quais abrangem as idades e grupos algo tão diversos, tendo sempre por dominador comum o ser humano, a sua plenitude, nas suas fragilidades e nas suas potencialidades. A festa terminou noite dentro, com um jantar de aniversário no centro luso-venezolano.